SONZERA MUTO LOUCA Tanto que a festa apenas está começando Venha pra cá, chega mais, mostra do que é capaz O que faz ir atrás daquilo que satisfaz Então vem, o que é que tem se eu só quero bem Com você, meu bem, tudo fica sem bem Que é sem estresse, que é só de boa Eu tô à toa celebrando enquanto o tempo roa Isso é pra mim e pra você e qualquer pessoa O som rolando e todo mundo numa boa Que é só de boa, que é só de boa O som rolando e todo mundo numa boa Que é só de boa, que é só de boa A alabada, a rock, praia, a lua boa